Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego Sou o dito cidadão respeitável Ganho quatro mil cruzeiros por mês Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Cossel 73 Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema Depois de ter passado fome por dois anos aqui na cidade maravilhosa Eu devia estar feliz por ter finalmente vencido na vida Mas eu acho isso uma grande piada e o tanto quanto perigosa Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis Mas confesso abestalhado que eu estou decepcionado Por que foi tão fácil conseguir? Agora me pergunte daí Eu tenho uma poção de coisas grandes pra conquistar Eu não posso ficar aí parado Eu devia estar feliz pelo senhor ter me concedido um domingo Pra ir com a família no jardim zoológico da pipoca Os macacos Ah, mas que sujeito chato sou eu que não acho nada engraçado Macaco, praia, carro, jornal, tobogã, eu acho tudo isso um saco É você olhar no espelho e se sentir um grandissíssimo idiota Saber que é humano ridículo limitado que só usa 10% de sua cabeça animal E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial Que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social Eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada Cheio de dentes esperando a morte chegar Porque eu longe das cercas embandeiradas que separam quintais No cume calmo do meu olho que vê acendo a sombra sonora de um disco voador Eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada Cheio de dentes esperando a morte chegar Porque eu longe das cercas embandeiradas que separam quintais No cume calmo do meu olho que vê acendo a sombra sonora de um disco voador